Eu estava parada na cena metida no ponto de minhas amigas. O que aconteceu? A rua estava fraquíssima, eu só tinha feito um programa, estava com pouquíssimo dinheiro, passou um carrão, bem devagarzinho, só que não parou, foi. Abriu a porta, falou muito rápido, eu entrei, 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 eu entrei. Aí eu falo assim, não, dinheiro não é para ver, porque quando eu olhei que eu vi que ele era ele, era mentira. Meu Deus do céu. É uma arapuca. Aí ele olhou para a minha casa e falou assim, você é bonita, você merece 50, me deu 50. É uma arapuca. Aí começaram a fazer programas, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Aí descobriu que ela era para vestir, gostou, falou, é, já foi uma surpresa, já você é a mulher que beirou, já que eu estou, vai. Falou, descer. Aí ela ligou para uma outra para vestir, chamada Veida Zanzaroli. Uma lamada que não gosta dessa frase. Olha, eu confesso a você que eu não sei. Não estou agora fazendo nenhuma crítica, é uma constatação. Já casou, ou já descasou. No Brasil, essa é uma coisa horrível. Eu diria preservar essas coisas, não é? Eu não frequento, não frequento lá. Aquilo, aquilo foi uma luta tercuda. Que é uma barbaridade. Mas é tão forte, tão forte o noticiário. E a imprensa graçando. Duas televisões ligadas, televisores ligados. Eu tenho a impressão que eles olhavam com certa dúvida. Olha, foi difícil. Você conhece isso, os senhores conhecem, eu também conheço. É difícil se reencontrar. É difícil. É difícil. E foi lá agora, sábado, fazer isso publicamente. Ele falou escárnio, né? Uma barbaridade, rapaz. E foi lá agora, sábado, fazer isso publicamente.